Aconteceu nesta terça-feira a terceira reunião da Comissão Especial do Observatório da Pesca da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, onde foram ouvidos pesquisadores. Os convidados destacaram a falta de dados referentes ao estoque pesqueiro no Estado e questionaram a proibição da pesca comercial imposta pela Lei do Transporte Zero, que proíbe a pesca de 12 espécies por 5 anos. A professora do Instituto de Biologia da UFMT, Lúcia Matheus, informou que há formas de manejo para garantir a pesca sustentável e apenas quando esses métodos não funcionam é que pode se cogitar a proibição. O professor Jerry Penha, do Laboratório de Ecologia e Manejo de Recursos Pesqueiros da UFMT, defendeu que não se faz gestão de pesca sem o pescador, que atualmente está impedido de exercer o seu ofício. Cristiane Coelho com informações de Mato Grosso para o Boletim 90 Segundos da TBO.